Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero fazer uma pergunta Você tá afim de comprar um novo controle aí pro seu console? Porque eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth Eles tem controle de Playstation 5, Playstation 4, Xbox, tudo personalizado E se você utilizar o meu cupom vagabes ainda ganha um belo desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito lindos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender E olhem só, pra começar eu quero falar do pacote do Patriota Eu falei que o Tasp e o Patriota vão receber pacotes Foram homenageados pela Epic Games, os pacotes deles vão chegar na loja Ontem a noite na verdade já chegou o pacote do Tasp E hoje a noite é de acordo com o próprio Patriota, o pacote dele vai ser lançado na loja Então se você ainda tiver afim de comprar o pacote dele Tem a skin do Rex, a mochila, envelopamento, a Azadelta ali de Tartaruga E o gesto aí do próprio Patriota, tá ligado? Só que um detalhe muito interessante dessa Azadelta Que é simples, tá ligado, ali de Tartaruga e tudo mais É que é uma Azadelta muito rara Porque ela não volta muito, muito tempo na loja, tá? Olhem só, ela não volta exatamente mil e dois dias Isso mesmo É um dos itens mais raros, né, no momento aí que não volta mais tempo Acho que tá até no top 3, se não o item mais raro Não dei uma pesquisada, mas não volta mais de mil dias O que é muita coisa Desde o dia 16 de janeiro de 2019, como dá pra ver Mais de quase 3 anos, tá ligado? Isso é louco, loucura, loucura Então o Patriota fazendo a boa pra galera que gosta aí da Azadelta E nunca teve a chance de comprar Vai fazer parte aí do pacote dele, tá? E aproveitando o assunto de itens Eu quero falar sobre duas recompensas gratuitas Que você vai poder conseguir amanhã na sua conta, né, acompanhando a live lá no canal oficial do Fortnite Brasil Que é tipo um evento, né, com alguns criadores de conteúdo Olhem só o que a Epic colocou nessa matéria Divirta-se com o nosso show cheio de disputas No dia 15, né, de outubro, mais conhecido como amanhã Às 7 horas da noite, no horário de Brasília Teremos nosso próprio show temático do Fortnite Pesadelos Divirta-se com um encontro regado de nostalgia e jogos tradicionais Com alguns dos seus criadores preferidos Vagabos, 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 não, mentira Flakes, Manteiga, Melanie, Taspio, Caio X e Patriota E a participação especial, né, de Francine e Supla Como nossos apresentadores E ali embaixo eles falam Não se esqueça de seguir os nossos canais, né, para receber notificações Quando a transmissão começar Então ali, né, tem um canal oficial do Fortnite Brasil no YouTube E também na Twitch, tá? Então amanhã é 19 horas, se você acompanha essa live Se eu não me engano, né, durante aí uns 30 minutos Você vai poder conseguir na sua conta esses dois itens Que é o envelopamento e também o spray Esse envelopamento, ele já foi, né, alguma recompensa gratuita De algumas lives do passado Então se você já tem na conta Você vai poder conseguir só o spray Mas se você não tem, né, o envelopamento Você vai poder conseguir esses dois itens Acompanhando a live de amanhã Lembrando que, claro, né, para isso Não basta você assistir pelo menos 30 minutos Você tem, né, que logar na sua conta da Epic Games Lá na Twitch, né, para ter o vínculo ali certinho Para conseguir os itens da conta, beleza? E para fechar o assunto de itens Só quero mostrar agora, mano, todos os itens Que foram atualizados Na atualização aí que teve na terça-feira, tá? Alguns, inclusive, né, já apareceram na loja Nos últimos dois dias aí Mas enfim, né, se você curtiu alguma nova skin Que aparece aí na tela Ou alguma skin que já foi lançada um tempo atrás Todos os itens vão aparecer na loja Aí nos próximos dias Para você poder comprar na sua conta, tá? E, mano, mudando agora de assunto Eu quero falar sobre a abertura do bunker secreto No final da temporada Aquele bunker da toca do gato Eu tinha comentado, né, recentemente Sobre esse assunto aqui no canal Porque havia uma teoria, né, sendo bastante comentada Que a doutora Sloane estava indo em direção a esse bunker Junto, né, com os guardas da ordem imaginada Só que quando eu falei dessa teoria A doutora Sloane ainda estava antes da ponte Ele perto de Via do Varejo Então ela poderia tanto ir reto, né, em direção ao Lago da Preguiça O que não ia se encaixar nessa teoria Ou ela poderia dobrar a esquerda em direção à Via do Varejo De fato, né, e no caminho do bunker E, mano, nessa última atualização Ela se moveu e, de fato, ela está entrando em Via do Varejo Está indo nesse caminho, tá? O que está se encaixando perfeitamente na teoria E vamos parar para pensar Não tem muito aonde ela ir, tá ligado? Eu acho que sim, ela está indo para o bunker E como todo mundo já sabe, né, pode ser que essa aqui Vai ser a última temporada do capítulo 2 E, mano, desde o início do capítulo, né O bunker secreto ali é o maior mistério, né, do Fortnite Então acho que sim, é uma grande possibilidade De ele ser aberto, né, pela Doutora Sloane no final Aqui dessa temporada Claro, né, que não é confirmado Mas sim, faz sentido, né Levando em conta que ela está indo nessa direção Que não tem muitos outros locais para ela ir, tá ligado? Porque depois ali da Toca do Gato Meio que acaba a estrada Tipo, vem aquelas áreas corrompidas E até o bunker tem a estrada toda bonitinha, né Então vamos ver Eu acho que sim, né, isso pode acontecer E levando em conta a velocidade que ela está indo Acho que vai se encaixar perfeitamente, né Ela chegando no bunker no final da temporada Claro, né, a gente não pode confirmar Porque é apenas uma teoria Mas acho que sim, né, está fazendo muito sentido Então comenta aí se você acha Que o evento final dessa temporada Se for a última temporada desse capítulo Vai ter finalmente a abertura do bunker Isso realmente pode acontecer E um assunto bem da hora que eu separei aqui É sobre a mudança de XP, né O aumento de XP Eu tinha falado, né, que recentemente Aumentou 50% o XP, né, de cada missão Do mural diário E aconteceu a mesma coisa com o mural semanal Olhem só, cada missão antigamente, né Concedia 50 mil de XP E agora, né, cada missão dá 75 mil Que é bastante diferença, né Também teve um aumento aí de 50% E um detalhe bem da hora É que se você, né, completou as missões Tanto do mural semanal como do mural diário Antes dessa mudança Você vai estar recebendo, né, o XP Aí gratuitamente na conta, tá ligado? Olhem só Jogadores que completaram seus murais diários Ou semanais Antes que as recompensas de XP fossem aumentadas Agora tiveram a quantidade correta de XP Concedida em suas contas É por isso, né, que hoje à tarde Muita gente já tá me mandando foto ali Na print, no caso Que recebeu, né, XP grátis na conta É porque se acontecer isso com você, né Você resolveu as missões antes dessa mudança de XP E a Epic Games, né, tá concedendo então pra você Pra você não ficar em desvantagem Vou dizer assim Com outros jogadores Beleza, uma parada realmente aí bem da hora E, manos, pra finalizar Eu quero falar, né, da votação aí Que começou essa semana Do rifle de assalto de combate Versus a SMG de combate Olhem só No momento aqui dessa gravação O rifle de assalto já tem 62,86% Aí de fundos arrecadados Enquanto a SMG Apenas 12,19% Muito atrás Bem mais atrás, né Do que ficou ali a fenda Em relação ao lançador de onda de choque Na última votação Então acredito, né, que daqui dois dias Acho que até amanhã de noite, né Quem sabe O rifle, né, de assalto De combate Já consiga, né Alcançar 100% E vai chegar no jogo, tá Claro que essa votação Tá meio que a cegas, né Já que não tem, né Como a gente sabia Qual é a melhor arma Já que elas nunca foram lançadas São armas novas Eu tinha falado, né Que eu tô votando na SMG Mas acho que não vai adiantar muito, né O rifle de assalto Tá com muito mais votos aí Pela comunidade Então vamos ver, né Quando esse rifle chegar Se vai ser uma arma interessante ou não Como eu falei Tá meio que uma votação a cegas Já que até hoje As armas nunca chegaram de fato No Fortnite Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você, né Curtiu, então O pacote do Patriota Fica ligado Vai chegar hoje à noite E tem, né Aquelas Adelta aí da Tartaruga, né Como eu falei Que não aparece há mais de mil dias Na loja Meus amigos O Patriota fez a boa Trazendo, né Uma Adelta extremamente rara De volta pro jogo E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Já pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Que amanhã vai ter uma live Às 7 horas da noite No canal do YouTube Do Fortnite E também na Twitch Se acompanhar Você consegue, então Duas recompensas gratuitas Um spray e envelopamento Como eu tinha mostrado ali Para vocês Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui